Música Foi! Quem que é o próximo depois? Ó, Davi, você é o próximo, Davi! Pode voltar, pode voltar! Música Boa, saiu! Vai pra frente, pra frente, isso! Agora dá a volta lá no amarelo, atrás do amarelo Atrás do amarelo Isso! Frente! Lá na linha branca agora, Davi! Lá de costas! Isso! Agora lá no vermelho Agora volta, Davi! Isso, de frente! Lá no branco Voltou No amarelo No branco No branco Na linha branca, né, Davi? Laranja Não pode olhar pra trás Cuidado! Lá no azul Isso! Isso! Muito bom! Muito bom! Isso! Lá no branquinho Isso, Matias! No branco Na reta Isso! No amarelo agora Atrás do amarelo Isso, Matias! Lá no vermelho Muito bom! Lá no branco, atrás Lá no finalzinho Lá no finalzinho Agora você volta Lá no vermelho Agora volta Não, de frente De frente Pra pro No amarelo Passa atrás Amarelo Isso! De costas De costas Isso! No azul Muito bom! Vai! Lá no branco De costas Volta de costas Volta de costas Correndo de costas Vai! Volta! Agora é só Lá no branco Vai! Lá no branco Vai! Não, da manhã Até a boa! Vai, não é! Não, da manhã Vai, não é! Acabou! Vai, minha Vai, não amarelo Vem, vim Volta de costas Volta de costas Vem! Vai, alto E... Olha o braço Não esquece do bracinho junto Boa Samuel Volta lá no vermelho de novo Termina lá Agora vira de frente Começa a ir daqui pra cá agora Isso, volta de costas De costas Isso, na linha Laça no laranja e vai lá no azul Era de frente, mas tudo bem Tá ótimo Vai, Sayuri Pode sair, Samuel Pode sair, Ana Joaquina Pode ir, Alice Ana Joaquina no laranja Lá no laranja Vai no laranja Agora vem de frente No azul, Ana Joaquina No azul Do laranja pro azul Isso Isso De frente, né? Você continua Vem pra cá agora Ana, pra cá Pode ir, Matias Muito bom Muito bom, Matias Isso Vai, Davi Muito bom Isso Isso Rock Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti